O que é o Moisés? 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 O Moisés? O que é 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 o Moisés? O Moisés? O que é o Moisés? O que é o Moisés? O que é o Moisés? O Moisés? O que é o Moisés? O que é o Moisés? Hoje eu vou para a igreja O problema vai ter graça Vai para o poder Meu Deus Ela não vai no culto hoje Porque ela não tem roupa nova para vir na igreja Ela não vai no culto hoje Porque a sandália não está nova Aí nós estamos dizendo Enquanto tiver virtude Enquanto tiver graça de Deus Você vai vir na igreja E vai receber a propriedade do Senhor Aí chegou outro e disse O nome está anotado Aí rei, imagino eu A bíblia não viu O rei chegando lá Eles dizem E aí está tendo culto Tá Por que rei? Porque a senaquerica está lá fora E ele mandou O mensageiro vinha aqui para dizer Que vai matar todo mundo Então acaba esse culto logo Mas enquanto os inimigos estavam lá fora Estavam tendo culto na congregação Mas vai na verdade Podem levar onde está inimigo O que for Mas enquanto tiver adoração É lógico que o povo não pegou Enquanto o inimigo estiver se arrodeando Enquanto tiver culto na congregação Aí imagina dizendo E agora Falta alguém Aí imagina Os inteligentes da congregação Dizendo A tribo de Levi Pode ir É quando vai ler o nome Filhos de coragem Aí imagina um cutucando Outro dizendo Não tem como tirar o nome dele daí Meu Deus Porque não foi eu que escrevi o nome dele aqui Não, a igreja não pegou Por que? Porque não foi eu que escrevi o nome dele aqui Não tem como deixar para a próxima não Quem mandou foi Deus E não tem ninguém que vai te parar Não tem ninguém que vai te parar Lá vai uma verdade Quando me chama Pode levantar Não vai parar Seu ministério Não vai parar Tua chamada Desde o Senhor Tua chamada 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 Tua chamada